30 da manhã, raça atolada, vaca rubro-negra, muito bom, já tá trocando tudo aqui, olha que eu não bebi nada hoje, eu tô na água aqui, meu amigo. A sua lã Arthur, ele fala aqui de Uberlândia, obrigado pelas palavras, queria que eu comentasse sobre os torcedores de fora do rio ansiosos para o jogo na cidade deles, em Uberlândia, que são esquecidos pela diretoria, a diretoria do Flamengo dá a mínima no seu programa de sócio-torcedor para torcedores fora do Rio de Janeiro, o programa é muito ruim. O Salviano, obrigado aqui pelas palavras que ele faz aqui, elogios no nosso trabalho, dedicação, e eu fico muito feliz, Salviano, obrigado de coração, tá? Que Jesus também abençoe você. Vandinho Souza, ele fala aqui, eu elogio meu trabalho, fala, você ainda tem bom gosto, consegue curtir um dia de torcedor e tem a sinceridade de falar, sim, qual que é o problema? Não tem nenhum problema, não fui na parte de imprensa, fui no outro setor do estádio e torci pelo meu time, qual o problema? Não posso, tem que ficar ali fingindo alguma coisa. Agora, se eu tô trabalhando, tô na área de imprensa, amigo, ali não, ali não há reação, ali é atenção no trabalho, respeito ao microfone, respeito a quem tá assistindo, não existe a possibilidade. Agora, se eu tô ali, hoje, no momento que eu não estou no ar, não estou ao vivo, num setor de torcedores, comprando meu ingresso, ou sendo convidado pra acompanhar, como hoje, lá por um patrocinador, eu tenho o direito de torcer, eu vou torcer, é claro. Ou alguém acha que eu não queria que o Flamengo vencesse. Agora, isso não significa que eu vou chegar aqui pra vocês, eu vou mentir, eu vou falar abobrinha, vou inventar que o Flamengo foi prejudicado quando não vencer, ou não vou dizer que o Palmeiras é o grande favorito pra ser campeão. Óbvio, aí agora eu tô trabalhando aqui, tô falando aquilo que eu acho. São coisas distintas. Obrigado pelas palavras, tá? O Leandro da Silva Costa, ele fala que é fã incondicional do Gabigol. Não à toa, o filho dele se chamaria Gabriel. Mas aí nasceu feminina, não menino. Então ele batizou como Bela. Hoje o Gabriel, diz ele, atrapalha mais do que ajuda. Tite pra competir até o final com o Palmeiras, não pode escalar o camisa 10. Ele tava suspenso hoje, mas o próximo jogo estará à disposição. Gustavo Santos, o tempo mostrou que o Landim tinha razão de não abrir o Maracanã nesse jogo. Cara, eu nunca critiquei o Landim por brigar pelo direito do Flamengo de jogar contra o Bragantino no Maracanã. Por quê? Primeiro, vamos lá, vamos recapitular. Esse jogo aconteceria naquela final de semana da Libertadores. O Flamengo já fez um jogo contra o Grêmio, fora. E aí o jogo contra o Santos, aí como mandante, em Brasília. Então o Flamengo fez duas viagens. Uma já prevista na tabela e outra porque não pôde jogar no Maracanã. Aí ia sair outro jogo do Maracanã com o Bragantino. Aí o Flamengo foi até a CBF e falou, vamos fazer esse jogo Flamengo-Bragantino na quarta-feira em que o Fluminense estará em Porto Alegre jogando pela Libertadores contra o Internacional foi no dia 4 de outubro, na quarta-feira. E a CBF falou, não, não tem condição, porque o Bragantino, antes dessa quarta-feira, ele faz um jogo fora e depois outro jogo fora. Seriam três jogos fora de casa e a gente coloca sempre um em casa e um fora. No máximo, dois seguidos fora ou dois seguidos em casa. Eu não posso fazer um time sair três vezes. Foi uma alegação da CBF. Aí o Flamengo argumentou, bem, saio contra o Grêmio, saio contra o Bragantino, saio contra o Santos, três jogos fora. Se o Bragantino não pode, eu também não posso. A CBF concordou, é óbvio. O argumento era bom, era sólido. E aí ela deixou o jogo em banho-maria. Depois, com outras partidas que tinham que ser realizadas também, como Cruzeiro e Vasco, como Fluminense e São Paulo, como Fortaleza e Botafogo, ela ajustou esses jogos todos para essa semana e adiou em três dias o final do campeonato. Terminaria no domingo, vai terminar no dia 6 de dezembro, uma quarta-feira. Ou seja, pegou essa semana, que seria uma semana de rodada completa, fez esses jogos na quarta e na quinta e empurrou as outras rodadas para o final. Todo mundo agora tem 34 jogos. Foi uma decisão bem razoável, acho que bom para todo mundo. E assim foi. E o Flamengo, quando o Landim fez questão de jogar no Maracanã, ele estava defendendo os interesses do clube que ele preside. Se ele não fizer isso, ele será um presidente indolente. Então, ele correu atrás do interesse do Flamengo. Quem é que vai correr atrás do interesse do Flamengo? O presidente do Vasco? Não, o do Flamengo. Foi o que ele fez. Não vi nenhum problema, não. Como o Bragantino também, se fosse jogar três partidas fora, certamente reclamaria. Não o fez, porque a CBF não fez a marcação dos três jogos seguros como visitante, mas reclamaria e teria razão se fosse o caso. João Oliveira Faris, aí é complicado, porque assim, a gente critica o Landim. Mas quando não é para criticar, eu não vou criticar o Landim, porque eu vou criticar. Não tem sentido. Fez o correto. Não fez nada de tão especial, mas brigou pela interesse do clube. É isso que ele tem que fazer. Já li a mensagem do Pedro Henrique. O Daniel Brunia. Também li a mensagem dele. Alexandre. Agora já estamos aqui com o pessoal do Superchat de novo. Está aqui o Daniel Brunia, falando do Cebolinha, da importância de um técnico. O Rafael Cerqueira, falando que pode ter veneno em primeiro ou em quinto. Alexandre Paiva, agora membro do canal. Valeu, Alexandre. O Beneval Junior, dizendo que ele apoia o Juco incondicionalmente. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Gostei de como torcedor tomar um beijo quente do Maraca. A cerveja quente é fogo. Eu estou fora. Prefiro tomar água. Já passei da fase de tomar cerveja quente, sabe, meu Beneval? Cerveja ruim. Eu prefiro nem beber. Eu gosto de tomar cerveja boa. Na temperatura ideal. Estou muito velho para ficar tomando cerveja ruim. Já fiz isso muito na minha vida. Emerson, com a gente aqui, achei certa. Quando o goleiro do Braga estava voltando para a área e o Rossi não saiu chutando. O jogo 1 a 0 já acabou. Vai na provação, cai no pé do Braga. Cara, uma coisa que você percebe quando vai um jogo, né, Emerson, no estádio, mais do que quando você acompanha a distância, a transmissão, é como torcedor de futebol, não é só do Flamengo, de qualquer time. Às vezes não é... não entende o jogo. Hoje o Flamengo vencia, minutos finais, o Bragantino com 9. E o... Estava na linha, né? E o Rossi... Perdão. Retardava a reposição de bola para ganhar tempo. E não adiantava ele dar uma bicuda lá para frente, não tinha ninguém. Então, esperava o time se organizar e tal. E a torcida queria pressa. Pressa por quê, amigo? Está ganhando de 1 a 0. Administra o tempo, gasta o tempo. E sai jogando com calma. Aí o pessoal reclama. Às vezes também quando está 0 a 0. Quando recua uma bola, tem que recuar para reiniciar, encontrar espaço. É do jogo, né? O Pedro Henrique. Com o Luiz Araújo sem instinto de marcação, ele volta e trabalha para caramba na recuperação. Concordo, né? Mateuzinho devendo. Mateuzinho sempre vai estar devendo aquele jogador que tem limitações. Hoje jogou mal de novo. Acha que o Flamengo precisa do mercado buscar um lateral direito? Há muito tempo que tem que contratar. E ele confirma que o VR dele é Volta Redonda. Valeu, um abraço, Pedro. Falando que precisa contratar um bom lateral para o ano que vem. Quem? Cabe ao clube encontrar. Cadu Tosta. Precisamos discutir a saída de bola do Rossi. Cara, eu acho que as saídas de bola do Rossi não são ruins. Hoje até ele não estava acertando tanto. Mas pelo contrário. Ele tem uma boa reposição com os pés. Tem feito boas reposições. Hoje ele está pior. Mas não acho que seja um problema, não. Assim, o grande problema. Tem que melhorar a saída de bola do time. É treinamento. É o coletivo. O Daniel Brunia. Boato essa questão do técnico do Palmeiras. Nem sei do que é o que você está falando. Desculpa. Estou por fora. Que boato.